Sabe, Ioga, eu queria contar uma coisa pra todos, mas não sei qual seria a reação deles, então vou contar pra você, já que você é o mais frio e calmo de todos e... Claro, porra! Minha mãe tá morta e congelada no fundo do mar, você queria que eu fosse feliz tipo os putos do Restart? Desculpe, então. Posso dizer meu segredo? Fala, filho da puta! Eu sou... Fala, galera! Evandro Fuzaro com mais um vídeo pra vocês. Hoje vamos falar de Cavaleiros do Zodíaco, a adaptação que vai chegar aí no Netflix e tá dando o que falar por conta da mudança de sexo de Shun, que virou uma menina, virou uma garota. É interessante ver que os memes se tornam realidade, quem nunca viu esses memes aí da Netflix? E olha só o que fizeram agora, mudaram o sexo do Shun. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é por quê? Por que mudaram o sexo do Shun? Sabemos que o Shun sempre foi um personagem que agradou bastante o público feminino. Diversas garotas, se forem perguntar qual seu personagem preferido, geralmente era o Shun, ou algumas vêm logo pro Iki, né? Mas sempre agradou bastante essa parte do público feminino. E essa mudança, com certeza, é para agradar o público feminino. Mas e os velhos fãs, como ficam? Ou mesmo os fãs mais recentes? Interessante que eu estava vendo uma entrevista de um produtor daquele filme de 2015, 2016, que você provavelmente nem lembra. Aquele que passou nos cinemas aí, muita gente foi assistir achando que tinha qualquer tipo de nostalgia com a série clássica e acabou quebrando a cara. E o produtor disse o seguinte, que nessa entrevista, que esse Cavaleiros, esse filme, não iria agradar os velhos fãs. Curta, sim. Não iria. E falou assim, nem pensou que talvez iria. Ele falou, não vai agradar. E um outro ponto que ele disse, é que era impossível determinar a sexualidade dos personagens. Você não conseguiria saber se eram homens, se eram mulheres, se eram andrógenos ou qualquer coisa que fosse. Então, eu não entendo o porquê dessas mudanças que fazem Cavaleiros do Zodíaco. Não entendia, na verdade, até ter um estalo. Muita gente fala que, às vezes, por eu falar essas coisas, eu não sou fã de Cavaleiros. O que faz um fã? O que faz você se tornar fã de qualquer obra? É você gostar dela em sua forma original. Sua forma primordial. E eu conheci Cavaleiros na época da Manchete. Assisti toda a saga. Depois fui ver Prólogo do Céu. Fui assistir Saga de Hades. Pra quem não sabe, quando saía Saga de Hades, a gente comprava um DVD com apenas um episódio. Então, era aquela coisa de querer assistir o que acontecia. Eu pagava em torno de R$18,00 em um DVD com apenas um episódio pra conseguir assistir. Porque não tinha disponível na internet, igual tem hoje pra todo mundo. O meu primeiro filme no cinema foi o filme do Abel. Se você me perguntar detalhes do filme, eu lembro até hoje, gravado na minha mente. Então, isso que torna uma pessoa fã. Conhecer a obra em seu estado primordial, podemos chamar assim. Isso impede que quem assistiu o filme de 2015 se torne fã? Não, de forma alguma. Mas, com certeza, vai querer conhecer a obra clássica. E pode ser que goste ou pode ser que não. Fãs tem diversos gostos, cada um tem que ser respeitado. Então, vem Shun com essa mudança de sexo. Tá sendo bem comum termos mudança de etnia, né? Personagens brancos que viram chineses ou orientais ou negros. E isso, pra mim, nunca foi um incômodo nenhum. Por exemplo, no filme do Death Note, o Ellie sendo um personagem negro. Ou o Toshimana sendo um personagem negro. O Nick Fury sendo um personagem negro. Porque a essência do personagem está ali. Se o ator faz uma ótima interpretação do personagem, trazendo a alma dele ali, não interessa se ele é negro, se ele é branco, se ele é azul, se ele é chinês. Não tem qualquer tipo de torcida de nariz pra isso. Mas a mudança de sexo de um personagem... E olha só, não tô falando isso contra o aumento do empoderamento feminino que tá em alta, né? Eu não sei como vai ser explicado isso na série. O Shun, muita gente, a maioria dos homens, né? O pessoal que assiste vai concordar comigo. Achava que o Shun era um personagem inútil, que só ficava pedindo ajuda pro Nick. Só que o Shun é um personagem extremamente de equilíbrio pros cavaleiros. Ele é um personagem coração, ele é um pacifista. Ele tinha poder pra ser talvez o personagem mais forte de todos os cavaleiros de bronze. Inclusive no começo dos cavaleiros ele era. Só que ele é um pacifista. Além de ser um garoto, ele nunca teve essa alma guerreira de lutar. Ele sempre tentou apaziguar as coisas. Isso sempre acabou sobrando pra ele. No anime também tínhamos aquela parte da androginia. Não sabemos... O Kurumada desenhou ele, assim como o Afrodite, né? Com os traços meio femininos. E isso dava um tom muito legal no personagem. Um ponto de equilíbrio. Claro que muita gente fez piadinhas com o Shun ao longo desses tantos anos. Mas era um personagem essencial. Era aquele personagem que você olhava e falava... Esse aí é da paz, é tranquilidade. Ele sempre precisou do Rick, do Seiya, de qualquer um dos outros cavaleiros. Pra ajudar ele justamente por esse ponto de ser um pacifista. Então temos agora a mudança de sexo. O Shun vai ser a Shunia, né? Vai ser uma mulher. E eu me pergunto, será que teremos essa essência? Será que teremos uma mulher que precisa de um homem sempre pedindo ajuda? Vai pedir ajuda sempre pro Rick? Percebam a diferença da balança? Tínhamos um equilíbrio. A personagem feminina, lógico, que não vai ficar pedindo toda hora pra você. É uma personagem bem mais forte. É uma personagem provavelmente com espírito guerreiro. Que leva à frente essa força. Então pode ser uma personagem, sim, interessante. Mas eu não gostei da mudança. E aí eu cheguei num consenso. Eu estava vendo o trailer. Nossa, chega helicópteros lá. Agora no Mestre Ares tem um exército, né? Eu não entendi muito bem porque tem helicópteros e tantos de guerra atacando os cavaleiros. Dá pra você ter noção da qualidade do enredo. E eu já tinha chegado a essa conclusão há muito tempo. E volto a falar aqui. Cavaleiros do Zodíaco, ele virou um produto comercial. Ele virou um Pokémon. Não que o Pokémon seja uma coisa ruim. Só que o Pokémon tem diversas obras, títulos, jogos lançados de qualidade duvidosa. E é isso que cavaleiros tem acontecido bastante. O Kurumada não quer mais saber de desenhar o seu mangá. Porque ele está ganhando muito dinheiro com isso. Sinceramente, tanto faz, tanto fez. Temos aí Santia Show que é um mangá que os cavaleiros são mulheres. Bem legal. Incrivelmente, todos os spin-offs ali que o Kurumada tem pouca participação são extremamente bons. São legais. Santia Show vai ganhar um anime. E aí vem e fazem essa mudança de sexo do Shun. Justamente pra não agradar o público antigo. Se vocês virem o trailer da Netflix lá no YouTube, tem 25 mil curtidas, 25 mil likes contra 13 mil dislikes. Então o público não gostou muito. Eu não gostei. Mas sinceramente, sabe por que não vai ser bom? Porque depois de ver a animação, ver alguns detalhes, esse 3D, essa modelagem que está bem ruizinha, eu percebi que esse novo desenho não vai ser pro público antigo. Vai ser pra uma nova faixa etária. Pra uma nova geração que vem chegando agora. Por exemplo, a minha filha adora assistir Patrulha Canina. Então dá uma olhada aí no nível 3D de Patrulha Canina e olha o nível 3D dessa animação de cavaleiros. É exatamente isso. Cavaleiros não é feito pra você, não é feito pra mim. Não é feito pra aquela galera que assistiu o filme de 2015. É feito pra uma nova geração. Provavelmente aí de crianças, pré-adolescentes. Aquela idade ali dos 12, 13, 14, 15 anos que está chegando agora. Eu acho que poderiam ter equilibrado. Feito uma animação japonesa mesmo. Inclusive mudaram o nome da Saori. A Saori não vai mais chamar Saori. Americanizaram. Então eles fizeram muito voltado também pro público americano. E sobra pra gente. Vem pra nós assistir aqui. Talvez a Netflix não saiba que o Brasil seja onde tem o maior fandom de cavaleiros do Zodíaco. Por isso tem essa enorme rejeição. Tanto pelo 3D, quanto algumas mudanças no roteiro. Mudanças de nome. Mudança de sexo do Shun. São coisas assim meio inexplicáveis. Eles tentam fazer uma coisa nova. Mas não tem como agradar todo mundo, infelizmente. E é isso aí galera. É o que eu tinha pra falar. Esse novo Cavaleiros não é pra você. É apenas mais um caça-nique. É apenas mais uma coisa pra ter lá no catálogo da Netflix. Pra você colocar talvez pro seu filho. Você que tem seus... Na casa dos 30 anos já deve ter um filho. Pra você apresentar o seu filho ao mundo dos Cavaleiros. Dificilmente vai ser algo tão bom quanto a saga clássica. Dificilmente teremos isso. A não ser que faça um remake talvez com uma animação bem mais bonita. Aparando algumas arestas da saga clássica. Mas... É isso. Eu sei que você vai assistir por curiosidade. Por nostalgia. E provavelmente vai dropar no segundo ou terceiro episódio aí. A mudança de sexo do Shun é um dos menores problemas possíveis ali. Eu quero ver como eles vão lidar com isso. Se a Shun vai ser uma pessoa dependente. Assim como o Shun clássico era. Aquela cena do Yoga lá congelado. Será que a Shun vai esquentar? Vai aquecer o corpo do Yoga? Quero só ver como é que vai ser. Ok? Quando sair a gente faz uma nova resenha. Mas deixa nos comentários o que você achou dessa nova adaptação. Que eu estava esperando algo talvez que agradasse também o público antigo. Mas tanto faz, tanto fez. Eles não querem saber de gente com 30, 40 anos. Que assiste desenhinhos. Só querem saber do público novo. Tá bom? E é isso aí. Espero que tenham curtido esse vídeo aí. Se gostou manda um like. Compartilha com os amigos. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. E fui! Fui!